Não joga, não joga, saca, não sova Não joga, não joga o teu mundo na vara Não joga, não joga Não joga, não joga, saca, não sova Não joga, não joga, saca, não sova Não joga, não joga o teu mundo na vara Não joga, não joga, saca, não sova Chama todas suas amigas que vai ter peixe em geral Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau